Fala rapaziada, tá assistindo meu canal todo mundo com vocês comigo, Gustavo e galera Hoje estamos com a convidada que a galera estava com saudade, tava pro nordeste Cara, tava com saudade de você, cansa né vida? Muito bom, como é que tá? Tô cansada cara, foram 5, 7, 7, 8 horas de viagem, 8 horas Tava lá no nordeste, aqui pra São Paulo, tá vindo Embu, tá vindo Coelha, tá vindo Xena A gente todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Aí tu vai fazer o que esses dias aqui agora, tal Tô treinando aqui também, agora Tô treinando tudo só que vi Tu deu uma paradinha de treinar, né deu pra ver Tu percebeu? Aí é frio aí Não é que hoje eu comi 5, é 5 anos Tua vida assim, vamos pedir 3 voadas da besta-feira E assim tua vida é pessoal, assim, negócio de relação Cara, tá feia a coisa, viu? Coração Coração, tá feia a coisa Tá tudo, mas tá pegando nada na vida Ninguém me quer, cara Eu Ô, pô, ninguém me quer, vamos sair Bora sair E tu vai pro bairro? Dia 8 Bora? Bora Bora de casal, talvez Vamos Vamos filmar pra galera Vamos, ninguém vai querer nada Nós dois vamos chá pra ir comer ao mesmo tempo, certo? Como que? Tipo hambúrguer, essas coisas aqui Ah, mas eu não posso beber, mano Eu tô falando de beber Eu parei de beber, cara Duvido Sério, foi mó tempão, né, Daniel? Não, mas vai ver só um pouquinho comigo só Eu também falei de beber, vou entrar no diário Mas vai passar um pouquinho Você vai chegar de casal, ninguém vai entender nada, entendeu? Será que tô por vazeio, tem nascida, não, nós? Dá pra naturalar Que nós dois combina, nós dois reunir, entendeu? Sim, dá pra naturalar ele Dá, pra dizer que tu tá gravado, o dia que tu tá com bichinho e coisa assim Ei, no dia que eu levei letrado e pra vidor, ela é mais linda Tá difícil, tá doido? Vamos E aí, como é que eu faço pra te dar um beijo? Você me quer, cara? Porque eu geralmente ninguém me quer, não sei, acontece comigo Eu te quero Pô, você me achou perto de mim, cara Eu te acho muito linda Também Tu sabe Eu também, você acha linda? Também me acho linda Eu também Tô brincando, galera Tô acabada, ó, cansada Tô pior que isso aí, ó Meu olho deve ficar assim Você quer dar um beijo? É, eu acho que eu tô apaixonada, Leandro É igual com o meu filho Eu não sou boa, rapaz Como assim? Ah, seu filho tá doida Vocês já dão muito beijo, não? Não, tem certeza? Nunca da vida Primo Primo? Vem, arranhada, por favor, mano Eu tô sem ficar sem ninguém Se você for golpe, meu filho É no seu golpe, eu te prometo Você tem cara de ser cristal e fica com todo mundo, sabe? Não, eu te prometo que eu vou ficar só contigo, mano Fica e não podia, tipo, nem ser quem ia sair Não, mano, eu vou te ajudar Vou fazer café da manhã pra tu Faz café da manhã pra mim? Vou, vou te levar pra cadena aí, esse prazer Ah, gosta assim, gosta assim Vou treinar contigo, pô Tu quer um namorado, engraçado Vou levar pra você treinar comigo Tu me acha engraçado Muito Ou então, tu gosta de homem engraçado Sim Tu gosta de homem da pombona Depende, que ela machuca, né? É, eu Como é que você ganha o verde? É Vai dar certo Vai dar certo? Vai dar certo Como é que faz? O que? Pedal dos beijos? Sim Aqui tem gentil, né? Ah, ela não tá falando Eita! Vai dar beijo nele? Ele tava ali tirando o sobrancelho, mas vai dar um beijo nele? É, eu falei assim São Selim São Selim, Gabi Ah, a Gabi gosta muito Ela tava ali tirando o sobrancelho e escutando a fofoca toda É, eu tô vendo Só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo Ela já veio com a fofoca pronta Eu já tava aqui antes, eu só fiquei assim Eita, fofoca de espelho Só ouvindo, só ouvindo Ó, chamou ela É, é, tu lembra que foi? Porque ela corria Tu lembra que uma vez nós beijou na praia? Não Foi, pai Foi, foi Foi, foi Foi, foi Já vi, foi, foi, foi Beijei Vai passar até um batomzinho Como tá passando um batomzinho Porque vai dar certo É, eu vou botar um batomzinho pra hidratar a minha pedra sozinha Aham A Gabi Tem que passar galera, ó Letícia, né cara Que tá acontecendo com alguns quadros aqui Qual é a coisa que tu tava com saudade Não diz que a fofoca tem que ter que ter que correr rápido É, ó Como é que ela tá falando? Da mansão Tipo assim, da galera E aí, tu tava com saudade dela Mas como é essa? Você sabe que você ia mandar mensagem? Eu também Eu tô com saudade Eu também com saudade E aí, letrado? E aí, letrado? Como assim? É prima minha Ela E essa o que? Hã? Essa daqui Essa daqui Eita Boa Zé Maria Olha, tão batendo na porta O que foi isso aqui? O que? Olha, ela tá queimada do sol Elas tão empatando teu É 35 grau no Jordeste Eu tava, vim preta pra cá 35 grau Engordei, viu? Que eu comi que nem um boi lá, não? E aí E aí E aí E aí Dá um beijão Tem hora que o meu coração falta é parar Tem um selinho? É, um selinho Bem devagarinho Não, um beijo Ah, um beijo Um beijo, vai me escalar o dente Como não? Eu fui viajar em dente Foda-se Não Tem que tomar o dente? Um selinho, então Um selinho com língua Não, um selinho Com língua Eu tô com... Com muito Você tem que tomar o dente Beleza Eu não escalar o dente Mano, que menina da boca saborosa, mestre Até mais Não, vamos beijar quem não escoveu o dente Ah, ficou hidratado Galera, isso não foi um beijo Eu só tô hidratando os lábios de dente Os lábios já tá rachado Sim Passe Que hidratação, ótimo Qual é a nota que você dá pro beijo do letrado? Porra, a dente, mano Eu amo letrada Dá a outra também Com certeza Tem que dar um de jeito, entendeu? Mas como não escoveu o dente, galera É frieza Galera, isso você vai ver no canal dela, beleza? No próximo vídeo vai ser... Passou um... Suave, bro? Um bato Suave Galera, dia 8 Vai ter um show, é show, né? Baile da mansão E eu quero trollar a galera aqui Não vão falar nada A gente vai chegar de casal Vai tá, tipo, meio que se pegando lá No canto E a galera vai tá Ai, ai, tá se pegando E o Daniel vai tá gravando Eles vão tá meio que se pegando, né? Eles quase se comeram aqui na minha frente Meio que se pegando Proacionalismo em primeiro lugar, né? Aí, Dani, você filma a reação da galera Filma A gente vai chegar Tipo assim, ó A gente vai na vó Pode fazer alguma cena aqui Pra galera entender mais ou menos o cartão Chegar Chegamos aqui na festa Vamos fechar Vai pra galera ir no momento Fica assim, ó Não, ó Vem cá Chegando, vai encostando Encosta, encosta aí Só que assim, ó Ô Ô, galera A galera, ela vai Escoço, porra Que é? Galera, vai ver eu e você assim Fala, porra Já pode acabar, meu mano A galera vai ver eu e você assim A gente vai só ver a reação da galera Dani, filma pra nós Vou filmar Vou deixar Galera Deixa nos comentários o que é que você achou do vídeo Tamo junto Já se inscreva aí E deixa seu like Tchau, obrigada